teve um inscrito aqui que ele perguntou sobre essa moto, se essas motos, se esse tipo de moto aqui elas são econômicas né se elas são motos duráveis sim essas motos elas são bem econômicas, mas tem uns macetes pra você poder economizar combustível né, se você for uma pessoa que tá sempre com o cunho no canto você não vai obter economia né e pra se obter uma economia máxima aqui nessa moto fazer mais de 40 km, você não pode estar esticando marcha passar as marchas no tempo certo e uma velocidade máxima que você consegue obter economia mesmo acelerando mais um pouco é no máximo 70 a 75 km se você passar disso, já vai estar aí consumindo combustível porque o motor vai trabalhar em giro mais alto e consequentemente vai ter um consumo maior de combustível então tente manter aí nessa média aí que entre o máximo 70 a 75 km que você vai ter uma boa economia com essa moto então geralmente eu faço isso, já passei a segunda sem esticar as marchas porque quanto mais eu estico marcha mais o giro do motor sobe né, vai fazer mais barulho além de fazer barulho não vai ter economia qualquer moto né no caso, se você andar colado sempre com a rotação alta não vai ter economia nenhuma sei que tem gente que vai dizer, só 70 km sim essa moto era de proposta urbana então pelo menos na teoria você não vai precisar mais do que 70 km pra andar dentro da cidade eu sei que você anda aí em velocidades altas dentro do trânsito cheio de carro né então não tem muito o que exigir de uma moto dessa, se você quer mais velocidade e mais força aí você vai ter que investir em uma moto maior que também não vai ter aqui esse consumo né, não vai ter essa economia no caso isso é moto pra você andar mais tranquilo, tranquila, de boa isso aqui é moto pra você andar devagar então dá pra economizar muito, mais de 40 com litro isso são motos que a manutenção é baixa né tá incluído na pergunta dele, na dúvida dele o problema dessas motos aqui são somente a carenagem se a carenagem dessa quebrar, esse bico frontal aí desse ano aqui já tá chegando a 700 reais pra você ver como são as coisas agora outras peças, pra manutenção ela é mais barata né só mais em conta, é uma moto que ela é boa pra assim, ir pro bolso né da gente, porque dá pra manter mas no quesito da economia, andando dentro do que eu falei, dá pra ter uma boa economia são ótimas pra rodar dentro da cidade né, tanto é que a Bisa aí tá até os dias de hoje né é muito bem vendida né, tanto a procura quanto usada, quanto nova continuam vendendo, tem uma venda boa né, e o pós-venda, no caso você comprar uma moto dessa e quiser repassar, ela tem valor de mercado passou de 80km dessa moto aqui no caso da 100km, mas já não é interessante porque o giro já começa a incomodar agora se você colocar um pinhão maior né, você vai ter um pouquinho aí de, vai reduzir a rotação do motor beleza, esse vídeo vai encerrar aqui reduzir um rápido pra gente interagir um pouco deixe seu comentário, deixe deixe, se você tem Bisa aí no canal, deixa fala aí seu relato de economia e vamos interagir um pouco, até o próximo e vamos lá